Olá, tudo bem? Eu sou o Vicente, que mora aqui na cidade de Santa Luzia. Fiz esse vídeo para alertar o pessoal aí da região de Santa Luzia, Belo Horizonte, Santa Luzia, toda a área ao redor nosso aqui, que está tendo um novo golpe na praça aí, que tem um cara que liga para a sua residência, para o seu telefone fixo, dando o nome completo, protocolo, data e hora, informando que foi feita uma compra de X com seu cartão, ou que foi feita de saco no seu cartão, pedindo para cancelar, enfim, dando a impressão que seja verdade, entendeu? Mas, segundo a gerente no qual eu fui, no meu banco, isso tudo é um golpe, tá? É um golpe que, hoje mesmo, segundo ela, houve vários atendimentos nessa área aí, falando sobre isso aí, que era um golpe, que isso aí é um golpe, tá bom? Então, cuidado aí para não passar dados na hora de receber uma ligação desse tipo aí, falando que fulano foi feita uma compra tal, tal, no comércio tal, blá, 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 isso é golpe, então não passa nenhum dado, procura se informar direitinho, tá? Porque isso aconteceu comigo hoje, tá bom? Fica esperto aí, tá? Muito obrigado aí, tchau, se cuidem galera, abraço! Tchau, tchau!